Fala, meu povo! Tudo bom com você? Já vamos começar a semana com uma recomendação da série Entrevista com o Vampiro. Finalmente demos play nessa série. Indicaram bastante pra gente assistir, né? Sim, tá disponível lá no Prime Video. Lembrando que essa série é da AMC e foi lançada em 2022, mas só agora chegou no Brasil. Já tem segunda temporada, a galera já tá tipo, e aí, Prime Video, terminei a primeira, quando entra a segunda? Eles disseram que em breve vão anunciar a data de lançamento. Então, provavelmente sai ainda esse ano no catálogo. Teremos mais conteúdo de Entrevista com o Vampiro por aqui. Cara, a gente queria comentar um pouquinho sobre a série, falar um pouquinho também do filme, da história desse universo, porque assim que terminou a série, a gente sentiu a necessidade de dar play no filme de novo, né? Também tá no Prime Video. É porque a gente ficou tentando puxar a memória, assim como o nosso Louis de Pont du Lac. Nossa, o francês tá tão... Louis de Pont du Lac. Aham. Cossão. Cossão. Aí a gente ficou muito encantado, mas a gente ficou tentando fazer as conexões. É. E a série, ela puxa isso, né? Sim. Como ela se referencia o tempo todo à história original, à primeira entrevista. É uma continuação da primeira entrevista, né? A gente... Tipo, o filme é canônico dentro da série, né? Então, gera essa conexão, gera essa vontade de ver. Pra quem nunca assistiu a entrevista com o vampiro, gera também. Mas pra quem já viu, a gente olha e fala assim, tá, existe uma lacuna ou outra aqui que a gente precisa relembrar como foi contada no filme. Já que o próprio Louis diz o tempo inteiro na série que algumas coisas da primeira entrevista foram fantasiosas demais, não aconteceram exatamente como ele falou. Peças da memória. Exato. E aí, agora, teoricamente, nessa série, ele tá contando a verdade. Mas, sei lá, gente, não dá pra confiar em Louis, não. Exato. Você acha que dá pra confiar em Louis? Dá. Não dá pra confiar em Louis. Mas ele... Ele é muito emocionado, gente. O Louis é muito emocionado. Ele me irrita muito. O Louis é um vampiro com alma de humano. Ele é emocionado e ele me incomoda. Sempre me incomodou. Me incomodava no filme porque o Brad Pitt entregou um Louis completamente apático e chato que ficava tipo Ai, mas é minha vida. Ai, mas é o ser humano. Ai, mas é o passado. E o Lestat tipo Cara, vamos viver. Olha a vida aqui, cara. Nossa, mas a Cris é muito vendida pro vampiro mesmo. Muito. O Lestat é maravilhoso. Ele não decepciona. Os dois? Os dois Lestat. Ou o Lestat da série vai além? Não, eu acho que os dois são muito bons, mas o da série é muito mais bem construído, né? Ele tem mais história. Ele tem mais profundidade. A gente vê mais dos poderes dele, mais da vida dele como vampiro, dos pensamentos dele, a relação familiar dele com o Louis e a Cláudia. Isso é muito melhor trabalhado na série do que no filme, né? É. O que é interessante do Interesse do Vampiro, se você nunca assistiu, é essa discussão do que acontece com você se você se torna um ser imortal. É. Quais são os seus valores que você leva pra essa vida imortal, né? É, e quais valores não valem mais de nada. É. Né? É que o Louis é muito apegado. É. O Louis é uma pessoa que chata, que ele fica tipo, ai, mas não é ético. Meu anjo, você é um monstro. A ética da humanidade vale ainda pro monstro? Vale. Não vale nada. Vale porque é um ambiente onde você vive, entendeu? Eu sou vendida pro Lestat. Mas então, ele só continua vivendo naquela sociedade, dentro daquele sistema, sendo atuante, interagindo com as pessoas porque ele quer. Por causa da alma humana dele. Porque o Lestat, ele já tá, nossa, machutei a humanidade ao motelão já aqui, ó. Cláudia também. Cláudia é muito filhinha de Lestat, tá? Aham. Ela fica daquele jeito dela lá, tipo, ai, papai Louie, papai Louie, papai Louie, nada. É papai Lestat. Ela, ela, a transformação dela deu pra ela o DNA do Lestat, não do Louie. Hum. Ela é muito parecida com Lestat. Cara. Ela mata sem nenhum problema. É, é aquele grande lance, né? Se você é uma pessoa que sofre, quando você ganha poder, no que que você se transforma? É. E o Louie não se transforma. Ele não se transforma. Ele continua sendo ele mesmo. Então, mas é porque o Louie não foi transformado de um jeito monstruoso, né? Ele foi transformado pelo Lestat. Romântico. Romanticamente falando. E aí, é aquela parada. Imagina você entrar num relacionamento, você tá namorando uma pessoa. Você entrou nesse relacionamento porque você amava essa pessoa. Passa-se X anos, você conhece essa pessoa e fala, ah, eu não quero mais estar nesse relacionamento. Hum. É mais ou menos isso que acontece com o Louie. Só que o Louie tinha o vínculo do criador-criatura. Isso. E isso ferra. É tipo estar num relacionamento abusivo compulsório mesmo, assim, né? Não é tipo, é exatamente estar num relacionamento abusivo compulsório. É que o Lestat, ele é meio posicionado também, assim. É, ele é dominante. Ele é meio intenso. Mas ele é lindo. Mas aí a história conta essa outra vertente onde mostra o Louie como um empresário. É. E aí tem uma certa disrupção com o filme porque se passa em outra época, né? Não na outra época, mas é mais ou menos na mesma época, só que os conceitos da origem do Louie são diferentes. É. Porque tanto no filme quanto no livro, o Louie, ele é um senhor de terras na Louisiana, né? E aí ele queima. Tipo, tudo aquilo ali realmente acontece, assim, na história, né? Na origem da Amy Rice. Mas se você pensar que realmente, assim, tanto hoje quanto na história dos Estados Unidos, New Orleans e Louisiana era um lugar ocupado pelas pessoas negras realmente, que tinham as religiões de matriz africana super fortes ali, né? Tem o filme A Chave Mestra que mostra muito disso. Nossa, muito. E vários outros conteúdos. Tipo, regionalmente, não faria o menor sentido ter Brad Pitt e Tom Cruise ali interpretando quer dizer, o Tom Cruise até sim porque o Leicester realmente é francês, né? Ele é da Europa. Mas quando você constrói a história do Louie, não faz muito sentido ser um Brad Pitt da vida, sabe? Então eu acho que a série ela é um pouco mais historicamente correta. É. Né? Coloca ali a disrupção de você ter uma família negra em ascensão e as pessoas acharem isso meio esquisito e ficaram tipo nossa, mas negros moram nessa casa. Contra o movimento político da época. É, é. E foram pessoas que enriqueceram por comércio. Exato. E tá tudo certo. Acontecia também. Estados Unidos sendo Estados Unidos. É isso aí. Exatamente. E é interessante colocar o Louie como um personagem que é negro, que é homossexual, assumido. Assumido, sim. E aí como ele se insere em cargos de poder, isso não é questionado. Isso é mal visto, mas não é questionado. Sim. E como ele reage a isso? E é interessante porque assim, no filme existe um apego sentimental ali pela perda da esposa e da filha. Sim. No filme e no livro, né? Também. É. E aí na série não é bem isso. Né? É um pouco diferente. E dá mais corpo pro personagem. Eu gostei porque traz uma questão até que eu achei interessante que a série trabalhou que é a questão psicológica, né? A construção psicológica desses personagens. O fato do Louie ser um personagem europeu que vem pro novo mundo, né? Que seria a América mostra muito como que os europeus viam os americanos. Eram pessoas que pra eles estavam numa casta abaixo. É. Eram os colonizados. Então como que vocês estão em ascensão iniciando o mundo agora. É terra de ninguém. É. Iniciando o mundo. Então existe essa dualidade pro Louie. É. A vida dele é uma vida de crescimento. Isso. De ascensão. Isso. Pro Lestat, sair da Europa e vir pra América é andar pra trás porque é um mundo que tá começando. Não tem história. Né? E isso fecha muito o ciclo no final com o Armand. porque o Armand e todo o grupo dele são vampiros do velho mundo. Então eles vivem ali há 400 anos, 500 anos sendo monstros em um mundo que já era há muito tempo uma roda girando. Aí quando eles olham pra oportunidade de você ser um vampiro com o pensamento do novo mundo com outras regras, outras construções sociais, ele admira aquilo. Ele fala tipo nossa, isso é muito inovador. O seu pensamento é diferente. Você é questionador. A gente é mais apegado à história, ao passado, né? A ausência de humanidade. O mundo já estava construído. É. Construído. E aí eles vão pro novo mundo, pra América e eles veem esse mundo ser construído. Sendo construído. E é uma página em branco. Então você pode construir do jeito que você quiser. Exato. As regras já podem ser outras. Não precisam ser as regras antigas sendo aplicadas ali, né? E isso é muito encantador pra um ser imortal, pra um vampiro. É. Porque eles não têm novidades. É. Então estar inserido na América é ver novidade o tempo todo. É. É por isso que o Leicester se apaixona tanto pelo lugar, pelo Louie, que ele é empreendedor e ele tá sempre tentando construir alguma coisa. Ele não vive uma mesmice. É. E é difícil, a gente percebe isso no personagem do Louie, porque é difícil você simplesmente curtir. É. Com certeza. Você se divertir. Não, peraí, calma. A gente tem muita coisa pra fazer. A gente tá trabalhando aqui, né? E aí ele vê a imortalidade como uma oportunidade de construção eterna. É. Ele pode sempre fazer algo melhor. E ele realmente prospera, né? Ele faz aquela comunidade prosperar. Ele realmente tira pessoas que eram da prostituição e traz pra um outro nível do negócio pra serem gestoras de uma casa de entretenimento. e o entretenimento não é necessariamente só o sexo. Não, é. Então, isso é muito legal. O Louie é realmente muito empreendedor, né? É. E eu gostei muito da história do irmão dele. Tem um negocinho no meu cabelo aqui, gente. Tá me incomodando. É... Tá vendo? Negocinho branco. Ah, tirei. O... Eu gostei muito da história do irmão do Louie. Uhum. Porque realmente a questão de saúde mental, de doenças psiquiátricas e tudo mais nessa época não eram discutidas. As pessoas realmente diziam que a pessoa tava com um demônio no corpo. Tinha essas interpretações, né? Mais lúdicas. Sabe o que eu interpreto desse personagem, do Paul? É que todo mundo numa sociedade nessa época é muito travado sobre o que o outro pensa de você. Sim. E o Paul, ele tem lá os seus... os seus limitações mentais ali, mas ele fala e ele enxerga a verdade. É. Ele sabe que o Lestat ele é um ser demoníaco. Sim. Ele é um ser do mal. Ele realmente vê isso. E até a forma quando eles são apresentados um pro outro, a forma que o Paul olha pra ele desconfiado e fala você não é gente. Uhum. Né? E ele falar sobre isso ele deixa claro que ele sabe que o Lestat é um vampiro. Sim. Não diretamente um vampiro, mas um ser demoníaco, um ser das trevas. Sim. Fica muito claro e coloca ele muito vulnerável nessa história. Total. O Lui, ele não consegue mostrar quem ele realmente é. E no momento que ele se torna um ser imortal com as possibilidades e o poder pra transformar a sociedade, Ele tenta. Ele é bloqueado. Não, ele tenta, mas ele é impedido o tempo todo. O tempo todo. Verdade. Mas é um contexto muito mais lento, muito mais arrastado se você compara com o do filme. Porque quando você tá falando do filme, né? Nessa adaptação que foi super icônica e clássica da década de 1990 que tinham atores ali que estavam muito em alta nesse período, né? Você colocar Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras numa mesma produção era uma coisa, assim, muito icônica pra esse período. E eles... E o próprio jornalista, né? Eu esqueci o nome do ator. Daniel Maloy. Ah, o... Não, o ator. Ele também era muito... Christian Slater? Acho que é. Acho que é. Ele era muito famosão nesse período, né? É, era. Então eram atores muito renomados, assim. A própria Cláudia, nossa, ela era, assim, todos os papéis infantis que exigiam qualquer tipo de demanda maior do que só ser uma criança era ela que fazia nessa época. Então, são atores muito clássicos, muito icônicos. Entrevista com o Vampiro é um livro da década de 70, né? Annie Rice publicou em 1976. Sabe quem traduziu o livro Entrevista com o Vampiro aqui pro Brasil, na primeira edição? Clarice Lispector. Uuuuh! Muito legal, né? Eu tava vendo aqui a data certinha do lançamento, do... Da publicação, né? Que a Annie Rice publicou. E, cara, foi a Clarice Lispector que traduziu. Eu fiquei do tipo... Imagina ela traduzindo. Mas é a cara dela. Exato. É cínico que nem ela, sabe? Eu fico imaginando ela traduzindo o Lestay e falando eu concordo com absolutamente tudo que esse Vampiro tá falando. A humanidade é um tédio. Ela é cansadíssima das pessoas. Eu adorei saber disso. Mas aí a gente vem pro universo da série que conta a história de um jeito um pouco diferente. Na série, a gente começa no ano de 2022, meio da pandemia, o nosso querido Lui está morando em Dubai. Isso. Ele é dono de uma das maiores empresas imobiliárias do mundo. E aí, quando você tem uma imobiliária, gente, em Dubai, claramente você é rico. Bilionária. Exato. Então, assim, o Lui tá ali fazendo a festa dele. E aí ele mora numa cobertura super protegida, preparada pra ele, etc, etc. A cobertura é o caixão. É isso que ele deixa claro. É o caixão. Ele pode viver ali livremente sem ser afetado. E ele tem ao lado dele um personagem que se chama Rashid, que é uma pessoa que é interpretada pelo Asad Zaman. E ele tem esse cara do lado dele ali que é quase como se fosse uma nova alma gêmea. Dá pra perceber isso desde o começo? Mesmo que em questões de funcionário, né? Empregado e empregador. É. Porque eles realmente vivem juntos, um com o outro ali, como se fosse uma grande dança. É. No final, e aí lembrando que esse vídeo aqui tem spoiler, porque a gente não vai fazer outro vídeo com spoiler. Esse daqui vai ter tudo. Dá dois segundos pra pessoa que não viu ter a oportunidade de ver sem pegar esse spoiler na cara. Tá, então... Esse é o momento de voltar depois de assistir a série. Vou falar. O Rashid, dá pra ver, assim, pela revelação final de que ele é o Armand, né? E que ele tá ali vivendo com esse pseudônimo ali por uma questão também de proteção, né? Porque é um personagem muito antigo, é uma pessoa muito antiga. E pro jornalista é uma pessoa conhecida. Então não faria muito sentido revelar o nome dele de cara, né? É. Até porque isso queimaria a pauta da entrevista que o Louis tava querendo dar. O Louis gosta de drama, né? É. Ele dá as entrevistas contando, assim, com uma dramatização gigante. E foi um relacionamento que provavelmente aconteceu depois da primeira entrevista na década de 90. Depois da primeira entrevista, é. Porque o primeiro filme, pra quem não lembra, ele termina no seguinte status. A entrevista termina. É. O Louis está lá em São Francisco conversando com o jornalista e contando tudo o que aconteceu. Mas ele deixou o Lestat na Louisiana, né? Na casa dele antiga, sozinho. Ele ficou lá... Decrépito. É, pra morrer em algum momento da vida dele. Mas não morreu. Mas não morreu porque é o Lestat, gente. Não tem como matar o Lestat. E o Lestat morde o Daniel Molloy, o entrevistador, né? Ele morde e termina com aquela música maravilhosa, né? Welcome to the jungle. Introduce myself. Maravilhosa essa música. Final de vários filmes, tá? Da década de 90. Só tinha essa música pra terminar. Exatamente. E aí, o Lestat fala pro Daniel assim, ó, eu vou te dar a chance de escolher uma coisa que eu nunca escolhi. Se você quer ou não. Ele simplesmente termina assim. E a gente não vê. Então, claramente, ele escolheu não ser transformado. É. Porque ele começa a série, a primeira cena dele na série é ele andando de lado e dá pra ver a mordida aqui. E ele é humano. Ele tem uma doença autoimune, inclusive. E ele tá ali resistindo e ele tem duas filhas que se casaram, etc. Então, a gente dá pra conectar ao final do filme e ao início da série. Só que quando você descobre no final que o Rashid é o Armand e você volta repensando várias cenas do Rashid com o Louie ao longo da entrevista na série e você fala, cara, eles têm uma dinâmica de admiração um com o outro e de intimidade que é tipo as cinhazinhas do início lá da era regencial, as senhorinhas com as suas amas de companhia. As suas governantes. É muita intimidade que eles têm e eles se conhecem muito e são pessoas que geralmente são confidentes. Quem tá com você há muito tempo. Mas aí a gente descobre que é o Armand e o Louie termina falando, esse daqui é o Armand, o amor da minha vida. Aí você fica, calma aí, você tá iludido porque o amor da sua vida é o Lestar. Esse é o segundo amor da sua vida. O Daniel Molloy, ele inclusive fala isso. Ele fala, peraí, mas esse seu carinho pelo Lestar é uma síndrome de Estocolmo. É uma síndrome de Estocolmo, total. Então ele é seu sequestrador, você está aprisionado com ele e você quer se manter como um prisioneiro. É. E aí o Louie fala, não, peraí, não é bem assim. Aí ele fala, é assim, é exatamente assim. Mas sabe o que que ficou muito na minha cabeça? E aí misturando um pouquinho o Armand do filme com o Armand da série. No filme, o Armand é um vampiro mais antigo. Isso. Ele vem do velho mundo. Tipo, o Louie não tinha nem 100 anos quando o Armand já tinha 400 e Vrauses. E aí o Armand se apaixona pelo Louie, claramente. O Louie também se interessa bastante pelo Armand e fica aquela dinâmica ali do tipo, cara, a gente tem um negócio, rolou uma química, mas não sei. Não é o momento. Aquele negócio assim, no ar, né? Beleza. Aí a gente vem pro universo da série. O Armand, na série, ele é funcionário do Louie. Ele atua como funcionário do Louie. Mas ele tem uma altivez e uma presença quando você descobre no final quem é o Rashid e você volta nas cenas olhando assim como o Rashid atuava, ele tem uma altivez, né? Uma presença. Quando ele tá na cena, ele tem um domínio da cena, como diria Phoebe. Ele domina o ambiente. Ele chega assim com muita... E ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E o Louie tá mais calmo, tá mais tranquilo também. Eles estão numa pegada meio zen budista. Mas parece que é uma orientação do Armand pro Louie. Porque como o Louie ele se estressa na primeira entrevista com o Daniel e o Daniel foge do Louie porque ele não quer transformar o Daniel de forma nenhuma. E essa essa conexão, o livro não acontece. Sim. Ele não fica nem com todas as fitas, tanto que ele recebe as fitas no início da série. Sim. Então algo acontece ali e toda essa entrevista que nasce é essa nova entrevista que nasce é uma oportunidade de fazer algo, mas ele precisa rever a forma dele lidar. O Louie. Então o Louie o tempo todo ele beira muito um estresse porque ele tá revivendo alguns traumas ali contando a própria história mas ele segura o máximo que consegue pra aquela entrevista de fato acontecer. Pra ela caminhar, né? Porque ele sabe que boa parte do problema na primeira entrevista foi ele. Foi ele. Ele tinha acabado de viver tudo. Ele mentiu. É, não, e ele tinha acabado de viver. Então ele tava com raiva. E ele tava solitário. Gente, é muito identificável. Quem nunca teve um relacionamento que foi tipo aquele relacionamento mais emocionado da nossa vida aquele que ou é abusivo psicologicamente ou fisicamente ou que destrói quem a gente é e os nossos planos eu tive. Foi meu primeiro namoro foi assim quando eu tinha 15 anos um tédio, um saco. Na época quando eu terminei eu lembro que a forma com que eu contava sobre esse relacionamento era muito emocionada. Eu precisava ser a pessoa que tinha razão na história. hoje olhando pra trás eu fico olhando e eu fico assim nossa, mas também eu era muito idiota, né? Então assim eu consigo ter um pouco mais de autocrítica agora do que na época. É mais ou menos isso. No filme o Louis não tinha a menor autocrítica tudo era culpa do Lestat. Tudo foi o Lestat que fez o Armand que era velho a Cláudia que era emocionada demais todo mundo era muito estressado e ele era o bonzão que não queria matar ninguém não queria comer nenhum ser humano não queria nada. Não é bem assim, né? Não é assim ele tinha os erros dele também, sabe? E aí na série a gente vê a história dele sendo contada com um pouco mais de autocrítica. Então ela é um pouco mais próxima da realidade mesmo que eu acho que ainda não é totalmente a realidade. Mas o Daniel Molloy ele dá uma espizinhada, né? Nossa, sim. Sempre que o Louis ele tenta romantizar a história o Daniel Molloy começa a questionar de uma forma muito humana. É. Igual os diários da Cláudia. Exato. O Louis falando não, porque ela era só uma menina não, ela era o demônio olha isso daqui, gente. Pelo amor de Deus não tem como isso daqui ser fofo. Não, respeite a história de Cláudia não vou respeitar ela é maluca olha isso daqui. Então assim é uma dualidade também muito interessante que a série traz. Com mais tempo eu amei o parênteses gigantesco que a série criou sobre a Cláudia. Eu acho a história dela fenomenal é uma adolescente que nunca vai virar adulta que vai ter que viver pra sempre naquele conflito raivoso de o que eu serei um dia. Essa mesma coisa que você é hoje. Gente, qualquer adolescente mulher no auge dos seus hormônios que ficasse pausada no tempo na adolescência enlouqueceria. Não tem como. Não tem como. Uma das coisas que eu gostei é eles poderem mudar a sua aparência. Cortar o cabelo porque no filme não podia, né? Você cortava o cabelo e ele crescia de novo exatamente na mesma forma. Então, você poder alterar a sua aparência ter outro corte de cabelo com diferentes épocas você consegue se mesclar mais da sociedade. Mas eu acho que a série é menos mágica do que o filme. Eu acho que o filme até pela época de 1990 sim, né? As coisas de vampiro naquela época eram muito lúdicas, né? Então eu acho que a série traz um pouco mais de realismo e pragmatismo pra história de vampiro. torna eles realmente mais monstruosos só que ainda assim com um certo controle de algumas coisas, né? Do corpo das escolhas das coisas que eles fazem não sei ou é o tempo mesmo a maturidade do Louis sei lá Exato Mas eu achei a série um pouco mais pragmática do que o filme O filme é bem ludicão, assim É É bem fantasioso pra quem quiser ver Cara, eu adorei Adorei de verdade Eu tava vendo aqui Deixa eu só subir aqui pra pegar o nome dele de novo senão eu eu erro, né? O Rowling Jones que é o criador da série, né? O showrunner da série tanto da primeira quanto da segunda temporada eu vi que ele fez Perry Mason que eu sei que é uma série que muita gente ama muito e o Itz Caramba É, ele trabalhou em o Itz e o Itz é uma série também que fala um pouquinho sobre o universo principalmente lá nos Estados Unidos naquelas regiões onde a maconha é liberada sobre as pessoas que criaram empreendimentos com isso, né? E como a sociedade lidava então eu vejo que ele tem uma visão meio documental sobre mitos da humanidade sabe? seja o mito da droga de como as pessoas lidam com a droga ou de um vampiro então eu vejo que ele é uma pessoa que caminha muito bem entre o lúdico fantasioso o mentiroso e o verdadeiro o documental e o fantástico ele consegue equilibrar bem esses elementos, né? Eu gostei bastante da adaptação mas eu engajei da metade da série pro final porque no início eu achei bem lento eu não desgostei mas eu achei que ela demorou a pegar no tranco e a história do Lu e do Lestat pra mim começou a ficar muito repetitiva no início pra mim pegou de cara desde o primeiro segundo assim eu acho que é muito porque eu joguei RPG de vampiro na adolescência e aí eu acho que eu enxergo muito ali do RPG ali aquele ser imortal tentando não aparecer pra sociedade porque ele não pode mostrar pra sociedade que é um vampiro não pode cair a máscara a máscara não pode cair e aí ele mantém as aparências mas eles vivem uma vida muito soturna é a curtição deles o entretenimento deles é muito diferente é é duro é sombrio não e eles têm tempo para viver e para sofrer e para refletir então é tudo muito a intensidade das coisas é muito diferente de uma história humana pra quem gosta de Tolkien se assemelha muito aos elfos é a forma que você interpreta a realidade é diferente quando você não tem tempo pra morrer é é quando fala né do tipo o que significa um tempo né de um minuto pra você ele vai ser de um jeito pra um hobbit de outro pra um elfo de outro pra um humano a intensidade muda a intensidade do minuto muda assim então é muito boa a série gente são sete episódios está disponível lá no Prime e provavelmente muito em breve a segunda temporada chega pra gente também estamos ansiosos pra conferir quando a gente assistir a gente volta aqui e conta mais pra vocês boa certo lembrando que aqui no canal está rolando cobertura de The Acolite nova série do Disney Plus de Star Wars já tem vídeo é Doctor Who está tendo vídeo toda semana acompanhando os episódios boa então só conferir aqui os que já saíram é essa semana estreia a segunda parte de Bridgeton então teremos maratoxinha no dia 13 sim dia 16 domingo agora estreia Casa do Dragão segunda temporada então lives logo depois dos episódios como sempre do universo de Game of Thrones e toda quinta sexta-feira sai vídeo aqui no canal do nosso podcast pod estreias recomendando o cinema promoção os filmes da semana pra você não perder nada e ficar sempre em dia legal acompanhe o nosso canal se inscreva se você não for inscrito e participe de todos os vídeos que saem por aqui boa certo certo beijos e até a próxima tchau tchau